Tipo assim, vim para São Paulo por dinheiro, vim ganhando muito menos, estou há quase um ano e meio sem receber e eu vim pagar por dinheiro. Só que está me devendo, tem que me pagar, trabalhei. Mas não é por dinheiro, não é a causa nem porque eu vim e nem porque eu me fui do São Paulo. É porque eu preciso de estabilidade para eu construir. E se a base não é boa, a construção vai cair amanhã ou depois. Aí eu não gosto. E Dani, tu tem empresa, alguma parada assim fora do futebol? Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Não dá para ficar tranquilo aí mesmo que os caras não te pagarem. Os caras aí, pô... Qualquer coisa vem o flow. Acho uma vaguinha aí, pô. Sou um bom comentarista, eu digo a verdade. Ué, por mim a vaga é sua. O Acreano manda aqui, ó. Salve, salve família. Daniel, sua amizade com o Abidal é muito linda. Ele é inspiração para muitas pessoas que lutam contra o câncer. Eu vi que você chegou a se oferecer para o transplante dele, é verdade? Mesmo sabendo que isso afetaria a sua carreira. É porque, como eu te falei, futebol é um terço. É uma parte muito pequena da vida. Tipo, para mim a vida é o mais importante, porque se a gente tem vida, a gente pode fazer o que a gente quiser. E o cara é meu irmão, entendeu? Tipo, de família, de conhecer a família. Eu conheci as filhas dele, pô. Então, quando aconteceu isso aí, eu falei, mano, nós temos compatibilidade de sangue, de tudo. Falei, mas sua carreira? Eu falei, minha carreira? É, a gente vai continuar correndo. Tanto é que ele voltou a jogar. Falei, eu sou saudável, pô. Eu falei, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a vida do irmão, pô. Eu falei, não vou carregar esse peso. Aí, se você não quiser, é outra coisa. Eu falei, só vou te falar, porque ele é muçulmano, né? Eu falei, pô, só vou te falar. Tem um pouquinho de alco aí. Então, tipo assim, tem uns vinhos aí, bom. Pô, aí se isso for prejudicial para você, então não tem como. Não, mas foi tipo assim, era um momento assim que é secundário. Tudo é secundário, entendeu? E eu me predispus a ele, mas ele não quis e tal. Ficou preocupado com a carreira. Eu falei, mano, carreira, a gente faz outras coisas. A gente tem inteligência, a gente tem braço, a gente tem perna. A gente faz outras coisas. Não necessariamente a gente tem que jogar futebol. Jogar futebol é legal, é maneiro, mas, pô, pode fazer outra coisa. Mas pode tocar, pode tocar, pô. Pode, né? Eu falei, pô, sentadinho ali. Não vai lançar não o Sambinha com alguém, com o Zeca? Cara, quem sabe, né? Se o Zeca me der a moral, né? Não, mas vai rolar, vai rolar coisa de música. E quando eu parar, pode ter certeza, vou estar envolvido com a música, porque a música está na alma, está na alma.